E não é só o investimento em portos que diminui o custo e barateia o frete. O governo federal também está investindo em ferrovias, rodovias e hidrovias, como no Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. Uma obra vai abrir um canal navegável de 140 metros para facilitar a navegação e o escoamento da produção. A obra no Pedral do Lourenço vai remover pedras que impedem a navegação em um trecho do Rio Tocantins entre os meses de setembro e novembro, quando o rio fica mais raso. A ideia é melhorar a infraestrutura para trazer vantagens para o comércio na região. O modal hidroviário é um modal de transporte mais barato, que leva a uma quantidade bem maior de cargas, e isso faz com que o nosso produto tenha maior competitividade, com custo de frete mais baixo, e gera maior competitividade do nosso produto no mercado internacional. O Pedral do Lourenço possui 43 quilômetros de extensão e está localizado entre a ilha do Bogeia e o município de Santa Terezinha do Tauri, no Pará. A obra vai permitir o tráfego contínuo de embarcações em um trecho de 500 quilômetros e facilitar o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que tem como destino o porto de Vila do Conde. Esse porto tem posição privilegiada em relação ao mercado europeu e norte-americano. O edital da obra do Pedral do Lourenço prevê um investimento de cerca de 560 milhões de reais e tem um cronograma de cinco anos para a execução. O preço de referência para essa licitação era de 560 milhões. A proposta de preço que está em primeiro lugar gerou uma economia de 40 milhões de reais com um desconto de 7,15%. Está na fase de avaliação dessa proposta para poder ver se o licitante atende todas as condições do edital.